Eu não acredito! O cara é sinistro! Quem é PEDCOVID? Quem é PEDCOVID? Bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Mais um vlog, Fluminense Defensor. Eu não sei ainda quanto foi o jogo, tô saindo aqui de casa agora. Tá freio pra cacete. Hoje eu vou sozinho ir pro jogo e continuar nessa vida difícil de estar nos jogos. Provavelmente é o último jogo esse mês que eu estarei. É o primeiro e último em agosto. Mas estou na esperança ainda de alguma marca patrocinando. Beleza, vambora. Acompanha aí comigo a ida hoje pro jogo da Sul-Americana. Bora! Já estou aqui no Maracanã. São 7h45 exatamente. Então acabaram de abrir os portões. Normalmente eu chego cedo, né? Todo mundo sabe disso. O movimento aqui ainda é relativamente baixo. Relativamente não. Bem pequeno. Mas faltam duas horas pro jogo. Uma das vantagens de se entrar cedo é que você meio que se sente dono do Maracanã. Porque olha só a visão quando você entra. Pro meio tem cruzamento pro Pedro. Passou pelo Pedro. É tiro de meta para a Regis. Isso! Bora! Vai Pedro! Rapaz, vou usar a mesma piadinha que eu usei da outra vez. O Uruguai não deve limpar o ouvido não, porque a cera que estão fazendo aqui é sacanagem. E já volta ao gramado 100%. Lucas passou, entortou o Suárez. Na boa, na linha de fundo. Cruzamento pra trás, pra Sordosa. No bate-rebate. É escanteio. Quase gol. O Fluminense aumenta a pressão. Bora aí, bora aí, bora aí. Ei! Vai! 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 Vai essa! Vai essa! Ai! Vambora, vambora! Tá caído de novo agora. Agora levantou, né? Bora! Vai, vai com o Júnior! Muito gol! Segunda partida seguida no Maracanã, com o de novo da aula, hein? Vai! 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 Segundo tempo. E sete assistências no ano. Cruzamento. Digão! Pra fora! Subiu mais alto o zagueiro do Fluminense. É! 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 Não vai ter confiante agora, não! Vambora! Vambora! É isso aí! Aê! Mandou voltar Tá bom assim já Tá boa, bonito lance Pedro pediu, Marco Júnior tem cruzamento É pro Pedro Pra fora É tiro de neta Pro defensor Everaldo Everaldo Marcando melhor que Jaita Que porra no garoto Vai, vai, vai Não é possível Não é possível Viva campeão Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Vamos subir Se não cair Tentativa do Digão Pedro, Pedro tenta No bate que bate A bola vai entrando Correia atira Sobra do Fluminense Everaldo ganha o escanteio Onde o Digão Mais, mais É, meu Deus do céu Agora acabou Não vai entrar A bola não vai entrar É, meu Deus do céu É agora E é agora Porque tem que ser agora O Pedro tem cobrado pelo Sordoso Levantou, tentou, testou Bingo O segundo O futebol O futebol Do Fluminense O futebol Do Fluminense O futebol Dingão É o pai Da criança A CIVA A FUSÃO! FOLIQUE! É! 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 Vai lá! 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 É que sim! TIGAU! 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 Eu avisei! TIGAU! 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 MACRONGO! FAQUE! Gol Olímpico do Sordosa, o colasso do Sordosa, um gol olímpico aos 48 gols. Agora, 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 direto! Eu não acredito! O cara é sinistro! Quem é pede covid? Quem é pede covid? O sol não desapareceu! 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 Enrola mais um jogo aí, seus idiotas! Grita campeão! Vamos lá vencer! O mar de essa naça do amor! Vamos unir-se com carinho com raça! E a nossa vida acabou! Aplausos! 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 Então, galera, eu tenho 20 segundos aqui pra encerrar esse vídeo, meio que tinha encerrado, mas... e muito obrigado a todos vocês que vêm tirar foto comigo! Cara, eu fico felizasso com isso mesmo! É... por mais que eu seja um pouco tímido, mas eu fico feliz pra caramba! Se você tirou uma foto comigo, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram e me manda foto, que... eu vou postar foto com todo mundo lá pelo meu Instagram! Valeu? É nóis! Saudações tricolores!